No estudo da retina, nem sempre mais é melhor, porque a gente precisa do paciente parado, o exame vai acabar demorando mais, então a gente tem que pensar na eficiência do aparelho. E, para mim, entre 30 e 50 base scans sobrepostos, você já tem uma qualidade de imagem sensacional, como nesse caso, um exame realizado em menos de um segundo, 50 base scans sobrepostos, e essa imagem que conseguimos ver, inclusive a camada de Henle, além de todas as outras estruturas da retina que são identificáveis ao CT-BSK.